Meu nome é Letícia, eu sou mãe do Miguel. O Miguel nasceu no dia 25 de março de 2017. Mas eu me tornei verdadeiramente mãe no dia 27 de outubro de 2017, que foi o dia que o pai dele faleceu. E a partir desse dia eu entendi o que é ser mãe. E pra mim, hoje, ser mãe é estar vivo.